Dizem-nos, o João começou o seu trabalho de casa de matemática. Ele fez 23 problemas sozinho e realizou outros 13 com a ajuda do irmão. Tem ainda 9 problemas por resolver. E depois perguntam-nos quantos problemas tinha o João para fazer antes de começar. Parem o vídeo e vejam se conseguem resolver isto sozinhos. Muito bem, então, antes de mais, vamos tentar organizar a informação que temos. Uma possibilidade é criarmos aqui uma faixa. Vamos criar aqui uma faixa onde vamos representar a quantidade de problemas que o João tinha para resolver antes de começar. Vamos dizer que isto representa o número de problemas antes de começar. E depois sabemos que destes problemas houve alguns que o João já resolveu. Sabemos que ele já resolveu 23 problemas sozinho. Vamos então dizer que esta quantidade, por exemplo, até aqui, corresponde aos 23 problemas que ele resolveu sozinho. Depois, sabemos que ele fez 13 com a ajuda do irmão. Vamos então aqui acrescentar mais um bocado que irá corresponder aos problemas resolvidos com a ajuda do irmão. 13. E depois, sabemos que faltam ainda 9 problemas por resolver. E se faltam 9 problemas entre todos os que havia para fazer, então, 9 terá de completar todo o comprimento desta faixa. Aquilo que nos falta para ter toda esta faixa. E isto vai corresponder a 9 problemas. Então, estes 9 são os problemas por resolver. Por resolver. Estes 23 são os que ele fez sozinho. E estes 13 são os que ele fez com a ajuda do irmão. Portanto, se queremos saber o número de problemas que o João tinha para fazer antes de começar, precisamos de adicionar estas três quantidades. Precisamos de calcular 23 mais 13 mais 9. E como é que vamos fazer isso? Bem, podemos adicionar um de cada vez. Podemos começar por calcular quantos é que ele já realizou e depois adicionar isso ao número de problemas que falta ainda resolver. Então, a quantidade que ele já terminou vai corresponder a estes 23 que realizou sozinho mais estes 13 que realizou com o irmão. E isso vai corresponder a 23 mais 13. 23 mais 13. E 23 mais 13, como é que vamos calcular isto? 23 corresponde a 2 dezenas mais 3 unidades. 2 dezenas corresponde a 20. Portanto, temos 20 mais as 3 unidades. 20 mais 3. E a isto vamos adicionar 13. Ora, uma dezena e 3 unidades. Ou seja, 10 mais 3. E isto vai ser igual a... Se olharmos apenas para aqueles que representam dezenas, vamos ter 20 mais 10. E a estes vamos adicionar aqueles que correspondem apenas a unidades. Vamos ter 3 mais 3. E daqui o que é que resulta? Temos 20 mais 10, que são 30. E a isto vamos adicionar 3 mais 3, que são 6. E 30 mais 6 são 36. E assim sabemos a quanto correspondem estas duas faixas. A quantidade de problemas que o João já resolveu, quer sozinho, quer com a ajuda do irmão, vai corresponder a 36 problemas. E agora, para conseguirmos determinar o número de problemas que o João tinha para resolver antes de começar, falta-nos adicionar a estes 36 já feitos, os 9 que estão por fazer. Então, falta-nos calcular o quê? Queremos saber quanto é 36 mais 9. 36 mais 9. E isto vai ser igual a quê? Bem, mais uma vez, podemos pensar no 36 como sendo 3 dezenas e 6 unidades. E por isso podemos dividi-lo em 30 mais 6. 3 dezenas corresponde a 30 mais 6. 6 unidades. E a isto vamos adicionar o 9. E agora, 6 mais 9 poderão já saber que corresponde a 15. Se começamos com 9, falta-nos adicionar 1 para chegar a 10. E, nesse caso, já só temos 5 destes 6 para adicionar e ficamos com 15. E, nesse caso, outra forma de reescrevermos isto poderá ser igual a 30 mais 10 mais 5. Mais uma vez, pegando no 15 e separando entre dezenas e unidades. E agora, 30 mais 10 é igual a 40. E a isto vamos adicionar 5. E 40 mais 5 é igual a 45. Portanto, o João tinha 45 problemas para resolver antes de começar o trabalho de casa. Ele respondeu a 23 problemas sozinho mais 13 problemas com a ajuda do irmão e tinha ainda 9 por fazer. 23 mais 13 mais 9 são 45. E podem pegar no 45 e pensar que se têm 45 problemas antes de começar e subtraírem 23 que o João fez sozinho e depois a esse valor subtrair os 13 que ele fez com a ajuda do irmão iriam ver que o resultado final corresponderia a estes 9 problemas que se encontravam por resolver. E aí E aí E aí E aí E aí